O Pabllo, tá ótimo. Muito obrigado. Bonito, bonitão. Interrompi ele bem, né? Muito bem. Pois é, foi melhor. Por falar em interromper, tem mais alguma coisa faltando aqui nesse virado de bloco. Cadê o... Meio salgado, alguma coisa salgada. É, cadê, cadê... Ui, o bacalhau. Ah, o bacalhau. Cadê o bacalhau? Hoje não é nem Páscoa, nem Semana Santa, nem que eu não tô entendendo por que o bacalhau não tá aqui. É, acho que ele... não sei. Mas enfim, eu sei, na verdade, isso é uma brincadeira muito mal feita e que daqui a pouco vai ser revelada, entendeu? A gente vai trazer o bacalhau pra cá, ele tá sendo cozinhado. Opa, não, não. Ele vai voltar pra cá daqui a pouco. E enquanto ele não chega, que ele está aqui no nosso departamento de gastronomia, a gente vai continuar a nossa conversa com o Walter aqui falando sobre uma coisa importante, séria. Muito séria. A censura. Você, no seu livro, você aborda a questão da censura. O circo também foi censurado durante aí a nossa história? Foi. Por incrível que pareça, ele foi bastante censurado. Não no sentido de perseguição política, por ter temática moral e coisa tal. Havia algumas coisinhas, algumas piadas de palhaço que eles achavam que era muito avançada pro público familiar que frequentava o circo. Alguns triângulos amorosos nos melodramas e a censura ia lá e pegava no pé, exigia, cortava, coisa e tal. Mas ela... Eu acho que não, você vai falar a mesma coisa que eu. Acho que é hora de a gente fazer uma... Fala um pouco do núcleo, né? Isso. É que, na verdade, a censura até vê um papel interessante no sentido de que essas peças do circuito teatro, elas eram muito passadas oralmente, não eram escritas. E a censura obrigou os seis censes a passar isso pro papel, a escrever essas peças. Em função disso, elas ficaram registradas no departamento de censura aqui de São Paulo. Esse departamento, em 1988, quando acabou a censura, ele ia ser incinerado, ia ser queimado. E o professor Miroel Silveira, lá da Escola de Comunicações e Artes da USP, levou pra lá todo esse acervo, que hoje é o arquivo que leva o nome do professor, arquivo Miroel Silveira. Em função desse arquivo, foi criado o Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Censura, do qual eu faço parte e da onde a minha pesquisa nasceu. Ou seja, se não fosse censura, eu não teria acesso a mais de mil processos de circo e teatro hoje em cenário em São Paulo. O Núcleo, ao qual também faço parte, tem seis mil, mais de seis mil peças. São mais de seis mil peças. Das quais, de circo e teatro... 1.088. 1.088 peças de circo e teatro, né? Que serviram como referência pro seu trabalho de pesquisa. Exatamente. Bom, e nisso aí tudo, por exemplo, a questão da música. Eu gosto muito da música. Estamos aqui, o Maestro Petro Lopes, o Pablo, nos alegrando sempre com a música e nos encantando. E a música no circo? Uma das grandes referências do circo é a música. A outra foi o cinema, né? Por incrível que pareça. Mas o circo, o teatro, o circo e o teatro, ele nasce da música. Ou seja, muita coisa que virou peça foi baseado em músicas que já existiam. Por exemplo, a música caipira. Grandes, grandes nobres da música caipira, como Tonico Tinoco, por exemplo, atuaram em circo durante décadas. Por quê? Porque houve uma época, principalmente a partir da década de 50, onde não havia mais tanto espaço no rádio, com a chegada da televisão. E eles teriam que buscar uma outra forma de chegar ao público, principalmente no interior. E essa forma era o circo. E mais ainda, transformando aquelas canções que já eram conhecidas no rádio em peças de circo e teatro. Então, grandes clássicos, Caboclo da Tereza, por exemplo, do João Pacífico, viraram peças de circo e teatro. E fizeram muito sucesso no interior. Menino da Porteira. Menino da Porteira. O Zé Fortuna, que fez a versão da Índia, ele era um exímio autor de peças de circo e teatro. Ou seja, ele fazia o contrário. A peça fazia tanto sucesso no circo que ele transformava em moda de viola depois. Ele fazia o inverso. Ao contrário. Ele fazia o contrário. Influenciava no outro sentido. É. Então, todos esses autores eu tento analisar nessa pesquisa, principalmente para ver essa confluência de linguagens. Ou seja, quem atuava no rádio começa a atuar no circo e quem é do circo vai buscar referência no rádio, na música. Bom, o circo hoje. Onde está o circo hoje? Olha, o circo é a linguagem inserciência. Porque o circo, daquela forma em que ele fez grande sucesso no século passado, no século XX, ele foi perdendo espaço, foi perdendo terrenos nas grandes cidades, foi perdendo espaço para a tradição. Santos, por exemplo, que está com esse crescimento todo, essa verticalização, não tem terrenos, né? É, não tem. E aqui em Santos, principalmente, grandes círculos tiveram uma grande influência na década de 40, 50, 60, né? Hoje perderam esse espaço, né? E o que aconteceu? A linguagem inserciência foi que acabou migrando para outros meios, né? Palhaços como o Bacalhau, por exemplo, hoje, eles não têm um circo para atuar com uma certa frequência. Eles buscam mostrar a artes inserciência, a arte da palhaçaria, né? Da dramaturgia do palhaço, de uma outra forma. Ou seja, participando de projetos culturais, participando de outros meios de comunicação, né? Então, a configuração da lona do circo e do picadeiro, ela acabou migrando para outros meios. A gente comentou no intervalo de um livro do Daniel Filho, né? Isso. O Daniel Filho, ele é de família circense, né? Ele cresceu na bilheteria do circo e ele escreve, na década de 90, ele escreve um livro chamado Circo Eletrônico. Porque ele fala que o fazer TV não é muito diferente do fazer circo, né? Na verdade, o migrou de uma coisa para a outra. Ou seja, todo esse circo que nós estamos aqui agora vivenciando, nada mais é do que um grande picadeiro que só perdeu um pouquinho da serragem, né? Mas continua sendo a mesma coisa. É muito interessante. Como é que a gente pode adquirir o seu livro? Bom, esse é um... Se o espectador quiser, por exemplo. Quer falar isso, porque até você trouxe que é um picadeiro também aqui, né? Em que há muita michórdia, não é verdade? Então, fala onde é que a gente pode adquirir o teu livro aí. Bom, esse é um livro que foi publicado com o apoio da FAPESP, né? Que é uma financiadora de pesquisa. E ele pode ser encontrado pela internet, nas livrarias da Submarino, né? Essas de venda online. Ou nas grandes livrarias em São Paulo. Então, ele já está distribuído, já pode ser acessado. E na internet até na versão em e-book, né? Que agora estamos migrando aí. Estamos migrando do papel para já poder encontrar em e-book. Nossa, que coisa... Bom, eu acho que é a hora de ver se o nosso bacalhau está pronto. Será? É, eu acho que sim. Vamos fazer o seguinte? Vamos usar aquele truque que a gente usou no programa de fim de ano, né? Vamos? Vamos. Aquele foi muito bom. Foi bom, né? O pessoal gostou, pediu para fazer de novo, né? Então, eu vou pegar, vou até tirar aqui os meus cartõezinhos. Vou me preparar aqui, vou me concentrar, pensar e atenção agora. Que venha o bacalhau! E então, olha só, funcionou de novo, você viu? Que mágica! É, rapaz. Impressionante! Você gostou? Bacalhauzão, bacalhauzinho, sei lá. Bacalhauzão, rapaz, olha o tamanho do homem aqui. Bacalhauzão. Gostou aqui, né? Que beleza, hein? Que coisa incrível. Bacalhau, é engraçado que quando ele estava apaisando, ele tinha um jeito de falar que era outro, né? Exatamente. Como é que desce, assim, o espírito, se incorpora? Eu acho que, quando pintou a cara, já passa a ser outra pessoa. É totalmente diferente, não é mais aquele bacalhau. Bacalhau seco, já é um bacalhau mais... É, mais com tempero, né? É, mais temperadinho. Gostoso! O bacalhauzão, como é que vive um palhaço hoje em dia, hein? Ah, delícia! Você consegue falar sério? Sério? Tenho certeza? Então, eu consigo. Então tá. Eu acho que nós estamos bem, assim, vivendo até... Tá legal, porque, como o Walter tinha comentado aqui, o circo chegou uma época que ele deu uma caída. E quando cai o circo, o palhaço também dá aquela caída. Aí depois, com tudo isso que surgiu, aí vem livros que as pessoas escrevem, aí veio o Centro de Memória do Circo, Cooperativa Brasileira de Circo, Abra Circo, então tudo isso vai ajudando você a subir outra vez. E aí o circo vai se levantando e o palhaço, automaticamente, ele começa a ter um nome dele. E quais são os espaços, né? Com esse mercado de trabalho, vamos dizer assim, quais são os espaços? Tem bastante, se você procurar não querer trabalhar só em circo, porque tem bastante circo, se você for fazer um cacheiro, um circo e tal. Você tem hoje, tem parques culturais, você tem SESC, você tem um monte de coisa que você trabalha, entendeu? Esses parques hoje que tem por aí, nós trabalhamos em todos. Sabe que você esbarrou numa pergunta interessante aqui. Se aquele garoto de nove anos que você era, e como você outros são hoje, vem um palhaço, e querem ser palhaço, eles vão ter que aprender a vender maçã do amor, é isso ou não? Não, hoje tem escola, né? É? Hoje tem escola para palhaço, né? É assim, eu sempre acho que a escola de palhaço não funciona. Eu acho, na minha opinião. É porque o palhaço, eu acho que ele tem um dom dentro dele. Então você ensinar uma pessoa a ser palhaço, não é como você ensinar alguém a ser malabarista. Você jogar a clave, você está ensinando alguém. Como é que você vai ensinar alguém a fazer graça? É. Então se você não tiver aquilo dentro de você, fica difícil. Mas hoje tem escola de palhaço, tem bastante lugar que ensina a pessoa a ser palhaço. Ou talvez a sua pintar a cara, não sei, mas tem escola. Que venha junto, né? É, que venha o pacote todo, né? Bom, estamos encerrando? É, acho que sim, não é? Mas eu percebi que o Bacaréu foi muito mal educado com a audiência. E eu mal educado? Por quê? Não, não foi? Não, o cara, enquanto ele estava aqui, ele falou, olha, meu nome é esse e tal, eu faço, olha, que história, você diz, meu irmão Mingau. Sim, não é bom. Mas agora ele, a caráter, não falou nem boa noite. Tem que falar boa noite, hein? Eu não sei. Mas o Walter tem que falar primeiro. Ah, tem que falar boa noite. Fala boa noite, hein, Walter. Obrigado, Walter. Boa noite, Walter. Boa noite. Tudo bem, boa noite, hein, tá bom? Então, assim, pra gente encerrar, ele fala boa noite, pessoal. Eu vou agradecer ao Walter por ter vindo muito aqui, tá certo? Obrigado, senhor. E eu falo boa noite? Eu acho que é bom. Então, boa noite, senhoras, senhoritas e meninas. Muito boa noite. E os homens? Fica você que gosta, negão. Estão fora, rapaz, aqui, ó. Ó pra você, ó. Eu acho que você tem que colocar seu narizinho de palhaço. E é isso. Gostou? Semana que vem tem mais urbanidades, tá certo? Com outros temas. Eu acho que semana que vem tem um termo que é ótimo, que é uma coisa meio esportiva, tem a ver com água. Água de bacalhau ou não? Não, não é água de bacalhau, não. É água do mar. Na semana que vem vocês vão ver. Acompanhe o programa do blog, por favor, tá? Tá lá pra vocês. Com bastantes informações e também os vídeos do programa. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Tchau, hein? Tchau. Tchau, tchau.